E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora um pack de paraquedas de GTA V Onde vai ter vários modelos de paraquedas do GTA V Online e do também do Modo Sing Player Vai ter vários paraquedas aí para você poder estar escolhendo o modelo Vou ensinar vocês a também montar o modelo que você quer personalizado Porque com este pack aqui você pode montar exatamente o paraquedas que você quer do GTA V Onde você pode alterar a mochila, a textura da mochila, a textura das cordas, da alça A cor da alça de puxar o paraquedas que você fica segurando Você altera também a lona do paraquedas, aquela parte de cima Vou deixar aí, vou fazer aí o vídeo tutorial logo em seguida Vou demonstrar aqui um paraquedas que eu montei aqui do Brasil, de GTA V Online Está logo aqui já instaladinho prontinho, vou demonstrar para vocês Está muito bacana Ele aqui já apareceu O avião passando aí Bom, o paraquedas está aqui Que bacana Deixa eu pegar ele aqui Olha aí, é o do Brasil que eu montei, você vai montando Eu vou deixar os programas direitinho aí para vocês verem A textura, bacaninha, está vendo? As alças, bem feito A estrutura 3D Exatamente no estilo de GTA V Está vendo? As alças, tudo bacana Vou fazer a demonstração aqui Vamos dar um pulo no gato Vocês viram? Ele abre bem... É igualzinho aqueles paraquedas funcionais Parece que eu já postei aí nos packs de armas Que todos têm A alça, movimenta conforme o movimento do braço Deixa eu tentar segurar aqui Olha ali a alça Está tudo bem feito Olha só o movimento Ele acompanha tudinho Você segura, ele puxa Segura para trás ali Com a tecla S, sabe? Ele puxa Deixa ele cair normalmente Olha só Todo funcional Ele puxa as lonas Lado direito Lado esquerdo Esse modelo aqui É aquele modelo que eu adicionei a mais Vai ter uma pastinha bônus aí Que eu adicionei alguns modelos Meu Que esse daqui não tinha Não vinha, tá? Esse modelo que eu estou utilizando É aqueles que aparecem nas curtsenes Lembra as curtsenes de lançamento Que aparecia? Aparecia esse paraquedas aqui Alguém descendo com ele E aí tá Eu vou fazer a demonstração aqui De como você vai instalar Então vamos lá Então A instalação é o seguinte Eu vou deixar junto com esse pack aqui O pack que você vai fazer download Tá? Olha aqui Vamos ler Aqui ó Publicado lá na Mixmods Os autores aqui Todo mundo Vocês podem estar vendo E tá aqui o pack aqui Tá? Vou deixar junto com esse pack no download No meu blog lá também O programa TXD Workshop Aqui ó 4.8 mesmo Já dá pra fazer as instalações Vocês extraiam Facilmente ó Extraiu Tá? Com ele que você vai editar Então vamos Tá extraído aqui ó O programinha TXD Workshop Ok E aqui na pasta aqui do paraquedas Eu deixei Eu dei umas renomeadas aqui Para poder ficar mais fácil Então Vamos ver aqui ó Aqui A primeira pasta aqui ó Adicione O ADD é adicione Na pasta Cleo Opcional Eu coloquei opcional Por quê? Algum desses arquivos aqui ó Vocês que vão Escolher se vocês querem adicionar ou não Paraquedas infinitas Primeira opção O paralante Para os movimentos da Funcional lá Dos braços Puxando as cordas O efeito E o fantasy Algum desses Cleos aqui Podem Algum desses quatro aqui Podem travar Ou entrar em conflito Com outros Cleomods Caso você tenha Muitos Cleomods aí No seu GTA Então É você adicionar Caso o GTA trave Do nada Comece a fechar Vocês vai removendo um por um E ir testando Até ver qual Que tá travando Tá? Fica opcional Para vocês aí Se quiser deixar o jogo Originalzinho Sem isso daqui Pode deixar também Temos a animação Anime Adicione aqui GTA 3.mg Na pasta Modos lá Tem que adicionar Com o programa Auxis Temos O paraquedas Memos Também vai adicionar Também no GTA 3.mg Que é o Paraquedas A mochila E a lona Da parte de cima E as texturas Que vocês vão escolher Texturas Tá? Escolha E a de E Com TXD Work Na verdade Eu coloquei Auxis Na verdade É TXD Work Mas Eu escrevi Errado Aqui Só Antes de Pôr Para download Aqui Eu já até Arrumo aqui Na hora Aqui Pronto Agora vocês já vão saber Escolha com TXD Work Que é com esse programa Então Vamos ter a opção Das alças Para o arquivo Paralax Aqui Para EX Eu já deixei aqui O nome do arquivo É Recorda Aqui Temos novas alças Coloridas Tá? Vocês vão escolher As cordas Para puxar Entre preta E branca As cordas Que segura A lona Os ícones O ícone Você pode escolher Também Quatro modelos A mochila Temos aqui A textura Da mochila De GTA V Que vem Modelo Do GTA Online Temos aqui A DLC DLC 1.16 Lá Sandras Flying School Up Aqui Não sei das quantas Aí ó Vem todos os países Tá? Tem alguns países Aqui Argentina Austrália Canadá Inglaterra França Germânia Irlanda Itália Jamaica E aí Nós vamos esperando Porque eles estão Sempre atualizando Tá? Vamos esperar Aí pra ver Se aparece mais Bandeiras Aí Ficar de olho Aí lá no Mixmods Lá Aqui ó Tem um outro DLC Porque sempre vai atualizando Depois aparece 1.18 1.19 Vamos vendo aí Né? Outros países Também Tá? Coreia do Sul África do Sul Israel Nigéria Português Portugal Finlândia Dinamarca Croácia China Muitos países Né? O Brasil Tá aqui ó Aqui o Brasil Que eu utilizei Né? Aqui é Que que é isso aqui? É uma Outra imagem Hig fluid Da maconha Ó Tá? Daqui tudo você pode Tá selecionando E o modo Sing player Que ele também Tem aqui ó Só tem esses modelos Aqui ó Tá? O bônus é o meu Aqui que eu coloquei Aqui ó O O meu não O bônus é o Que ele colocou Dark neon Que é tudo preto Com os detalhes neon Aqui ó Nas texturas E a mochila Isso aqui hein Outra mochila Essa aqui Branca E as mochila E as mochilas Com o nome De um dos autores Lá O Y HDF Vocês vão ver aí Vão escolher ó E a Sputnik Aqui da Da A marca lá De bebida Do GTA Certo Temos Temos os paraquedas Aqui era a mochila Temos os paraquedas Também ó Tem aqui o meu Que eu tava utilizando Que era essa versão aqui Se vocês quiserem fazer Uma graça aí Não ser o paraquedas Vocês podem colocar Qualquer uma dessas daqui Que eu deixei também ó Do GTA 4 Do Do Vegeta vs Madara Um outro aqui De animes E um ET Vocês podem Tá zoando aí também Fica à vontade E os paraquedas Padrões Aquelas lonas A parte de cima né Que você pode tá escolhendo Toda preta Colorida Olha aqui E pra combinar Com a mochila Sputnik Tem a lona também Aqui ó Sputnik também ó Tá Também tá muito bacana Também Tudo legalzinho Beleza E De quebra Vem a roupa Que isso daqui Vai substituir Aquela roupa De mecânico Lá Especial Tá Temos uma roupazinha Aqui que nós vamos Instalar tudo aí Vou até instalar Num GTA aqui ó Original Para não ter Erro nenhum Então vamos começar Primeiro Vamos instalar A animação Aqui ó Então vamos precisar Do Alcís Alcís já tá aqui ó Com certeza vocês vão ter O Alcís EMG Editou Se não tiver Eu vou deixar junto aí Também O Download Tá Pra facilitar Pra todo mundo Vamos lá na pasta GTA Né A minha pasta Tá aqui ó Minha pasta Lá na pasta Models Vamos adicionar Vamos adicionar no GTA 3.img Que tá aqui ó Dentro da pasta Models Ok ó Pasta Models GTA 3 Então vamos lá Cadê a pasta GTA original Models GTA 3 Vem aqui na setinha Aqui ó Importar e remover Sempre Seleciona lá a pasta GTA 5 Qual que é o nome da pasta lá Do pack V V Toa SA Então vamos lá Que é V Só a letra V Aqui ó Toa SA Adicione o GTA 3 Vamos lá Então Seleciona Salva Rebuilding Pra poder reconhecer Os arquivos Eu tô ensinando A moda antiga Mesmo né Então Pra quem Vai com Auxis aí Tem o mod Load aí Que vocês podem Quem já manja Já pode instalando Também Que não precisa Fazer nada disso Eu já tô fazendo Logo o método Difícil Logo pra Facilitar Então vamos lá Agora Vamos adicionar O paraquedas Também aqui dentro Dentro do GTA 3 Então é só Selecionar aqui A setinha de novo Porque eu já gravei O paraxute Volta pra trás Aqui ó Anterior Paraquedas Adicionar Seleciona os quatro Caso você queira Não Antes de selecionar Os quatro Paraquedas Vamos modificar Ele aqui dentro Mesmo Tá Então vamos lá No TXD Work Vamos modificar Ele agora Antes de adicionar No GTA Abra o TXD Work Esse amarelinho Aqui ó Tá Só clicar nele Ele é tão pequenininho O tamanho dele Esse Muito básico Olha o tamanho Deixa eu ver Ó Um mega Um mega de tamanho E faz E faz muita coisa Abre Abra o programa TXD Aqui ó Você vai abrir A textura Que é TXD Olha aqui o finalzinho Tá vendo TXD Vocês vão abrir Essas dois arquivos O GUM para TXD E o para É CX aqui TXD Então Open Já tava até na pasta Ó Daqui Daqui é de outro Vamos lá na pasta Lá do jogo Lá do mod Lá que eu fiz o download GTA 5 para San Andreas Aqui ó Paraquedas ADD Né Que está aqui ó Paraquedas ADD Paraquedas ADD Tá os dois ó Os únicos dois Que vão aparecer Então Vamos começar Pelo GUM para Olha aqui Aqui dá pra modificar O ícone E o E o A mochila Essa aqui é a textura Da mochila Vamos aumentar Aqui o tamanho Segura aqui Na pontinha A gente visualizar Desce Aí Aqui ó Vamos modificar Aqui o ícone Esse é o ícone Que já veio Né Então vamos ver Lá nas texturas Aqui ó O nome do arquivo É GUM para Então aqui ó Os que dá Eu coloquei aqui ó GUM para TXD Tá vendo o nome Que eu coloquei Pra facilitar Pra vocês saberem O que é ó GUM para TXD O GUM para Nol Que aqui ó Entre parentes Para Icon Que tá escrito aqui Também ó GUM para Icone ó Só pra vocês poderem Não Não errar em nada ó Icones Então vamos escolher Um desses quatro Icones aqui Venham aqui ó Aperte importar Que vocês vão importar Um desses ícones Para O lugar deste outro aqui Então vamos lá Importar Volta aqui pra trás ó Porque você já tá Na pasta do paraquedas Tá tudo no mesmo canto Então volta uma Seleciona texturas Icones GUM para Olha aí Agora escolha a sua Vamos colocar Essa 3D aqui ó V3 Seleciona Abre Ó aqui Já está aqui dentro Salva Pronto Seleciona ó Clica aqui na segunda opção Pra marcar Agora vamos no Paraquedas ó HandDIF009 Aqui ó GUM para HandDIF009 Vamos ver aqui ó Temos o bônus Vamos colocar aqui Vamos pôr esse Sputnik aqui Vamos lá Importar Volta pra trás As pastas aqui Vamos abrir Vamos abrir Na pasta bônus Temos aqui o Spunk Seleciona Beleza E salva aqui ó Pronto Salvou Já era Agora Vamos Aqui a mochila Já tá pronta a mochila Só tem dois aqui Pra adicionar Agora vamos lá no Na lona Aqui ó Para CX Abre Clica nele Pra ele abrir Temos a recorda Que é a alça As cordinhas E a lona A corda Vamos lá Vamos ver Record Volta tudo aqui ó Para CX Record Vamos ver Tem várias cores Escolher qualquer cor aqui ó Aqui tá vermelho né Vamos importar Só pra modificar mesmo Volta Opa Se eu passar direto aqui ó É só apertar na setinha Na bolinha aqui Que ele volta de novo ó Caso eu volte pra trás demais Ele volta pra frente aqui ó Então vamos lá Texturas Alças E temos várias cores aqui ó Vamos colocar azul Só pra poder identificar Salva Strings Strings É as cordinhas lá Acho que aqui tá é branco Né Como que é o nome? Strings Aqui ó Cordas para a lona Aqui ó Para aqui Acho que Não sei o que que tá aqui Vou colocar black Volta um Cordas Aqui ó Black É Vou colocar preto ó Strings Tem preto e branco Salva Seleciona aqui agora a lona Tá colorida em arco-íris né Vamos lá O nome é Para chute underline E Para chute underline E Tem os meus aqui Vocês podem estar selecionando Mas vamos colocar o Sputnik Cadê? Aqui ó Colocar esse aqui ó Vamos importar Volta um Pra trás Para quedas ó Para chute underline Abre GTA 5 Aqui Seleciona Abrir Pronto E Salva Pronto Já era E você pode fazer isso aqui Toda vez que você quiser Modificar Só abrir o programinha TXDwork E escolher Sempre Algum modelo Já tá pronto Tá aqui dentro Agora vamos adicionar os arquivos Que foram editados Que tá aqui ó Agora sim A gente adiciona Tá? Se quiser confirmar Se foi salvo Tudo direitinho Só abrir o TXDwork Aqui de novo Pra confirmar Já vai abrir lá na pasta Aqui ó Vai lá na Na pasta aqui ó GTA 3.id E abre pra ver ó Se tá certo ó A mochila Sputnik Open TXD E E o outro aqui ó Pronto Sputnik Beleza Agora vamos adicionar os arquivos No GTA Então abre o programa O 6 De novo GTA 3.mg Já tava lá na pasta Lá porque eu adicionei a animação Seleciona de novo E vamos adicionar Ok ó Eu tinha adicionado para chute Volto aqui ó Clica aqui pra voltar E para quedas E boom para Abrir Salva E Rebuilding Dar o rebuilding Caso não tenha passado Dos seus Dos 2GB Né Se passou dos 2GB Lá o seu GTA 3.underline Esse arquivo aqui ó Tá vendo Aí tá originalzinho Aí você não dá Rebuilding não Porque senão vai dar erro Aí é Por isso que eu já tô Ensinando logo aqui No método antigo Tem gente que usa O LODMOD É só jogando Os arquivos lá Mas tem que editar Do mesmo jeito Com o TXD Independente Se você usa O LODMOD Ou adicionando Direto aqui Você tem que usar O programa Editor aqui Pra escolher o modelo Do paraquedas Que nem eu acabei de fazer Tá Então agora Só demonstrar Aqui Então vamos lá Vamos iniciar Aqui um novo jogo Né Porque assim ele já Começa lá Do lado da bicicleta E dá pra pegar Aquele prédio Grandão lá Pra testar Rapidinho Ou se quiser usar O Aquilo aqui No GTA Original Tô sem o mod De selecionar Armas Tá Mas É só ir aqui Nesse prédio Aqui ó Como eu fui No começo Do vídeo Tava até Testando aqui Um NB Series Ó Vamos fazer O balão Aqui Vamos lá Rapidinho Só ir lá No prédio Aqui Tô indo lá Porque eu tô Sem o Cleomod Aqui Chegando aqui Num local Marcado Opa Aqui ó O ícone Pra subir Lá em cima No alto Do prédio Já vou pular Lá de cima Por isso que é bom Já vir logo Direto aqui E olha aí A mochila Prontinha Olha só Que bacana Olha só A mochila Que legal Do Sputnik Aqui A alça Também Modifica Olha só Que bacana Tudo bem detalhado E agora É só pular E fazer O teste Vamos fazer Aqui o pulo Do gato E ó Animação Né Ó Os braços Abertos Tá vendo Eita Esqueci De abrir As alças Vamos Vamos E fazer De novo Segunda Tentativa De pulo Vou até Pro outro lado Aqui agora E Opa Agora vai Abro Paraquedas E olha aí Que legal Veio Texturizado Também Olha isso Sprunk Extreme E olha só Que legal Toda a animação Funcionando Ó Que eu adicionei Todos os Arquivos Cleo Tá Olha aí E parece que ele Tira a mochila Igual o GTA 5 Eu não sei se vai fazer Aqui também Vamos ver Quando ele faz O pouso suave Você segura A tecla S Para trás Assim Tá vendo Aí ele faz Um pouso suave Sem cair No chão De cara No chão Vamos ver Olha aí Não Normal Mas beleza Funcionou tudinho E é isso aí galera Quem quiser Um pack De Paraquedas Só Só Estar lá E escolher O modelo Do seu Do jeitinho Que eu ensinei Adicionando Com o TXD Work Beleza Então galera Então Fui Beleza 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 Beleza